Esse horário, eu costumo dizer para vocês, internautas, telespectadores, comunidade aqui presente, que é a hora dos partidos fazerem seus comunicados partidários e os comunicados que os mandatos têm para fazer a população. O vereador, a vereadora só chega à Câmara por conta de um partido. A nossa legislação não permite que alguém se eleja sem estar dentro de um partido político. Por isso, que esse horário da liderança, ele existe em todas as câmaras, no Congresso, no Senado, para que a gente possa fazer, então, o comunicado político partidário nesse momento. O PT tem quatro vereadores nessa casa, o vereador Arildo Batista, o vereador José Francisco, o vereador Hernani Barreto. E a vereadora Rose Gaspar. Se você quiser falar com algum desses vereadores do PT, é só ligar no 3955-2200 e pedir para que a telefonista passe para o vereador do PT com o qual você quer falar. Os meninos já disseram aqui, tanto o Arildo, quanto o Hernani, quanto o Zé Francisco, de uma reunião importante que nós tivemos em São Paulo. A reunião aconteceu às 18 horas em São Paulo e o vereador, ele tem os seus compromissos partidários e tem que participar de tudo o que fala da vida do PT. Portanto, aqueles que dizem, olha, mas foram a São Paulo, fomos a São Paulo, iremos todas as vezes que for necessário. Estivemos lá numa reunião com a presidenta Dilma e o ex-presidente Lula, com todos os partidos da base aliada do governo federal, tem uma foto aí que a TV vai colocar e nós estivemos, então, neste debate, comemorando os 10 anos de governo democrático do Partido dos Trabalhadores. Aí estamos, então, o vereador José Francisco, eu, vereadora Rose Gaspar, vereador Hernani Barreto, o prefeito Hamilton e o vereador Arildo Batista. Na próxima foto, a mesa formada pelo ex-presidente Lula e pela presidenta Dilma, com os presidentes nacionais dos partidos aliados logo atrás, e a dona Marisa, esposa do presidente Lula. Nesse dia, nós fizemos questão de fazer o debate público com toda a sociedade brasileira sobre os nossos 10 anos de governo. Porque esse embate, ele tem que ser feito independente de ser ano eleitoral ou não. E nós temos muito orgulho de apresentarmos os projetos colocados desde o primeiro ano de governo federal do presidente Lula até o momento com a presidenta Dilma. Então, na semana que vem, nós estaremos colocando um vídeo a respeito, um pouco mais, dos programas feitos nesses 10 anos. E também, não foi só a comemoração dos 10 anos do governo democrático, mas foi a comemoração dos 33 anos do Partido dos Trabalhadores, que foi fundado em 10 de fevereiro. E também, nesse final de semana, nós estivemos em São José dos Campos, conforme a foto relata, numa reunião da macro região que abrange as 39 cidades do Vale do Paraíba, do litoral norte e da Serra Mantiqueira. Nós estivemos falando dos 10 anos, falando do partido e falando da região metropolitana, que nós nos tornamos, para que a gente possa viabilizar projetos conjuntos com todas as cidades, porque existem algumas semelhanças de cidades, mesmo estando na Serra, no litoral ou no vale, semelhanças que são muito... que podem ser trabalhadas de forma muito contundente. Então, esse é o horário do partido. A partir da semana que vem, nós colocaremos sempre um filme para demonstrar o que é o Partido dos Trabalhadores e o que nós construímos nesses 33 anos e nesses 10 anos de governo democrático. São várias enquetes que nós temos no Diretório Nacional e que serão, então, reproduzidos por nós aqui na Câmara. Portanto, se você quiser falar com o vereador Arildo Batista, vereador Hernani Barreto, vereador José Francisco ou com a vereadora Rose Gaspar, 3955-2200 e peça para falar com qualquer um dos vereadores do PT. Muito obrigada.